Opa, olha aí ó, 12 e 13. O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de P's dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Permita que o tempo pare ao seu redor e foque no essencial. Aproveite a vida e reflita sobre ela. Contemple a simplicidade e busque a felicidade no que importa. Viva o momento, viva o presente, viva o agora, viva a nova cara da moda, viva o SIC 2024. O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. E tudo isso com criptografia de ponta, viva o seu celular. E tudo isso com criptografia de ponta, viva o seu celular. E também está no ar mais uma edição do nosso Estação Hamburgo, o nosso encontro de segunda a sexta-feira, sempre entre 8 e 9 da noite, aqui nos estúdios da Vale TV, para o canal 14 da Claro Net TV Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha, Sapiranga, canal 6 lá em São Leopoldo. E além dessas cinco cidades, também já estamos com a nossa live no Facebook, que eu vou estar atento aqui para você interagir com os nossos convidados da noite de hoje. E também você vai poder conferir o nosso programa no nosso canal no YouTube. Aproveite para se inscrever lá e toda vez que tiver um novo vídeo, um novo programa, você recebe a informação e assiste na palma da sua mão aonde você estiver. Agradecendo você que estava nos aguardando ao nosso encontro todas as noites, 8 da noite, e claro, agradecendo a dupla da Central Técnica, Gustavo e Pedro. Pedro e Gustavo, a dupla que está ali fazendo de tudo para a gente poder chegar com qualidade até você. E um agradecimento muito especial aos nossos parceiros, aqueles que acreditam no sucesso do nosso programa, e estão conosco aqui no Estação Hamburgo, na Vale TV. A liberdade de movimentos está no DNA da linha Activita, que alia as principais tendências da moda esportiva com tecnologias avançadas que promovem uma incrível sensação de bem-estar. A Activita compartilha com as pessoas uma moda inteligente, que reúne as principais tendências e tecnologias de conforto para produções casuais e ao mesmo tempo para produções de treinos. Sou suspeito porque há mais de quatro anos temos essa parceria e eu tenho nos meus pés esta comodidade todos os dias, faça o mesmo. É uma das oito marcas da Beira Rio, genuinamente nossa aqui do Rio Grande do Sul. Mercator, feiras e eventos potencializando negócios. Seus próximos destinos já têm data, horário e local. De 14 a 16 de maio, o SIC, Salão Internacional do Couro e do Calçado. De 4 a 6 de setembro, a Geronto Fer, repleta de oportunidades, inovações e conhecimento para nós, jovens, há mais tempo. E de 18 a 20 de novembro, a Zero Grau, feira de calçados e acessórios. Todas em gramado, gramado, gramado. Realização da Mercator, feiras e eventos, cobertura da Vale TV, inclusive o nosso Estação Hamburgo, direto lá dos pavilhões do Serra Parque, em gramado. JG Serviços, segurança, monitoramento, zeladoria, limpeza e jardinagem, condomínios, empresas e residências, protegem o seu patrimônio com a equipe da JG, limpam o seu patrimônio com a equipe da JG. Uma empresa especializada nestas duas áreas e trazendo a você o que é de mais moderno em tecnologia para a segurança do seu patrimônio. Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é mais velocidade na sua internet, fibra ótica sem surpresas, felicidade ilimitada, simples assim, é a Sebratel que agora também está em Porto Alegre, na capital dos gaúchos. E conosco ainda, Societex. Precisão em gestão tributária é com a equipe da Societex, especializada em consultoria empresarial e tributária, focada em aumentar a competitividade e a performance de seus clientes, por meio de uma atuação multidisciplinar, que equilibra conhecimento setorial e especialização técnica, prestando serviços tributários pontuais e adequados ao perfil e à demanda de cada cliente. Faça contato pelo 5132736821, lá no Instagram, arroba Societex, bem no português agora para você localizar. Tem informações diárias, orientações diárias para você, para a gente mudar essa realidade do país. O Marcelo está aqui conosco hoje, ele disse que eu posso baixar já. Eu sempre falo 95% das empresas brasileiras pagam impostos indevidamente. Pode botar 94,5? Baixou meio? Quase 94,25 quase. Opa! Coisa boa! E você pode recuperar até 5 anos anteriores. Sim! Faça contato e com certeza será uma parceria excelente para você. Por gentileza, Gustavo, aí na Central Técnica, vamos apresentar aí os nossos convidados da noite de hoje. Vamos falar aqui de cultura, de música, de Societex. Nosso parceiro está aqui, nosso advogado, parceiro da Vale TV, voltando aqui à nossa bancada. Ele que já esteve aqui em diversas oportunidades. Apresentando, então, o Marcelo Sobreira, seja muito bem-vindo. Nosso diretor da Societex, nosso parceiro aqui. Obrigado pela parceria. Seja bem-vindo novamente. Muito obrigado. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos os integrantes da bancada. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Quero saber das novidades aí no decorrer do programa. Com certeza. Inclusive, esse novo programa que o Teuxará Marcelo já esteve aqui no final do ano passado, falando sobre essa... Em janeiro ele esteve aqui. Em janeiro, né? Minhas férias, né? Isso é início do ano. Substituiu a altura. E vocês agoraram as minhas férias que eu me lembro. Sério? Olha que chova. O Wilson, principalmente. Não deu certo, mas... Não vamos desejar nada para ti, só que chova aí. Mas fizeram a força tarefa aí, né? Mas está tudo certo. Que coisa séria, né? Prazer revê-lo. Prazer todo meu. Seja muito bem-vindo. Ele é filho de um grande amigo de longa data, né? Cantor, compositor, escritor. O que mais? Se eu falar o currículo, termina o programa aqui. Marcos Dias, seja muito bem-vindo. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje estamos aí fazendo a divulgação desse novo trabalho do meu pai. Esse disco aí junto com o José Nunes. O livro junto com o Nunes. Isso aí. Vamos falar um pouco disso aí tudo. Vamos falar um pouco do Dorval. Vamos falar. Fiquei muito faceiro de que você já conhecia ele. De longa data. De longa data. Então aí as histórias já ficam mais fáceis, né? Sim, sim, sim. É isso aí. Tamo junto. Seja muito bem-vindo. Maravilha. Bem-vindo de volta à nossa bancada. Já tem cadeira cativa aqui, né? O nosso advogado, doutor Vinícius Bondan. Tudo bem? Tudo bem. Começou o ano, terminou o carnaval. Começou o ano agora? É o que dizem, né? Boa noite, Cláudio. Integrantes da bancada e telespectadores da Vale TV. Sempre uma alegria estar aqui nesse canal querido da região do Vale dos Sinos. Muito bem. Seja muito bem-vindo. Colega também, o nosso presidente da ARI, José Nunes, que está fazendo parte desse belo projeto porque tem uma paixão pela nossa cultura, principalmente do nosso estado do Rio Grande do Sul e defende também nós, que somos aí do meio de comunicação, tanto do rádio, da TV, do jornal, né, Nunes? Verdade. Independente de qual veículo, vai estar muito bem representado pela nossa ARI. Boa noite. Bem-vindo. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos os integrantes da mesa. Mais uma vez, é uma satisfação estar novamente aqui na Estação Hamburgo e dizer que a gente não só está com o presidente da Associação Internês de Imprensa lá fazendo essa defesa da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão e também agora se arriscando como contador de causos. Pois é, rapaz. A partir da vivência das andanças do Dorval Dias que a gente vai apresentar aqui juntamente com o Marcos com a maior satisfação e já fazendo um convite aí para o dia 13, quando será o lançamento oficial. 13? Agora é semana que vem? Semana que vem. Quarta-feira? Quarta-feira, lá na Sociedade de Ofeu. Opa, uma das mais antigas, se não a mais antiga. A mais antiga do Brasil. É a mais antiga do Brasil. Mais antiga do Brasil. Do Brasil? Rápido, rapaz. Sou brasileiro vivendo ainda. Firme, forte. No centro, no coração da cidade ali. São Leopoldo. Muito bem, quero saber todos os detalhes. Marcelo, vamos ampliar um pouco dessa... O teu colega já trouxe para a gente lá em janeiro, então não, eu estava perdido ainda nas datas sobre esse plus a mais, o trabalho a mais, além do que vocês já fazem, já oferecem para as empresas. Bom, hoje nós temos alguns serviços que já foi debatido, já foi explicado aqui no programa, como a recuperação de tributos dos últimos 60 meses. Nós também temos um outro serviço que analisa o regime tributário da empresa para verificar, é um estudo para verificar qual o melhor regime para a empresa hoje, se é simples nacional, lucro presumido e lucro real. Além disso, nós estamos notando algumas mudanças no mercado. Eu posso citar a questão da reforma tributária, certo? Que vai impactar as empresas de todo o Brasil. E também nós temos recebido, ultimamente, muitas... Estamos recebendo muitos convites, digamos assim, para defender empresas que vêm sendo autuadas, então nós acabamos abrindo mais esse leque de serviços, né, porque a gente entende que há uma demanda bem forte e muitas empresas estão carentes, né, de um serviço mais... é um serviço mais personalizado em relação a isso. Perfeito. E vocês também dão uma atenção para que não chegue nesse ponto, né, Marcelo? É, assim, Cláudio, a nossa ideia é criar um preventivo para que a gente consiga sanar esse tipo de situação. Hoje é complicado porque no mercado a maioria das empresas... A maioria das empresas não. As empresas já têm a sua contabilidade. Sim. Mas devido às alterações na legislação, muitas vezes rotatividade nos escritórios, as empresas acabam tendo essas dificuldades fiscais. Então, implantar, implementar um programa, um serviço preventivo, acaba muitas vezes batendo nessa barreira da própria contabilidade. Mas a gente vai trabalhando na medida do possível, né, para ir contornando esses percalços. E tem aquela questão do... que a maioria, né, pelo amor de Deus, contabilistas não... Não, não, mas há 30 anos eu faço assim, né, só que isso muda diariamente, né? Muda... é, exatamente. A grande quantidade de normas que são implementadas acabam impactando determinadas empresas de uma forma ou de outra. Vou dar um exemplo para vocês, rapidamente. No passado, em outubro, alguns produtos acabaram saindo, né, da sistemática do ICMS e substituição tributária. O que acontece na prática? Muitos, no caso dos supermercados, acabaram sendo mais impactados. Então, um supermercado que pagava em torno de 20 mil reais de ICMS por mês, agora está recolhendo 80. Meu Deus! Por conta dessa alteração. Então, sim, alguns setores podem se beneficiar, outros não. Tudo vai depender de onde você estiver localizado na cadeia produtiva. Ah, por isso essa atenção redobrada. Tem que ter essa atenção e aí estão os parceiros certos, né, para a gente não acolumar. Não, porque isso é uma bola de neve. É uma bola de neve, 60 meses, multa e juros, podendo chegar até 150% às vezes. Meu Deus do céu! O valor principal. E isso não só, além de comprometer o caixa da empresa, né, tem outras consequências. Daqui a pouco uma certidão negativa, né, do não poder ficar negativado. Então, tem situações... é bem complicado. É complicado. É bem complicado. Eu que sou uma empresa, apesar de estar aí desde 1990, é eu. A empresa é eu só. É uma eu presa. É, simples nacional. Mas se eu não tiver com todas as negativas, a prefeitura que eu vou lá apresentar o evento, por exemplo, como eu tive agora, sábado, apresentando o Carnaval de Distância Velha, não irei me contratar se eu não tivesse com tudo zerado, tudo em dia, bonitinho, né? É a burocracia, né, do Estado. Além das questões fiscais que sufocam o empresário, tu ainda tens essas questões burocráticas que, né, vão te cercando e vão te deixando sem opções, a não ser, né, recolher o tributo e, muitas vezes, na pressão ali ou uma falta de conhecimento, acaba recolhendo a maior. Muito bem. Olha quem tá na audiência. Fabiana Tentardini, aqui junto na audiência. Abraço para, abraço forte para você e um excelente programa. Querido Cláudio, venha nos visitar. Abraço meu e de todo o time aí da Tentardini Advogados. Com certeza, tá na hora de fazer novamente uma visita aí, né, esse amplo, agora tem que dizer, esse amplo espaço, né, que ficou maravilhoso. Carlos Fonseca aqui, ó, boa noite, a qualificadíssima bancada desta noite, no Estação Hamburgo, baita programa. Ricardo Mikaelsen, lá em Ribeirão Preto, é, bom estar assistindo aqui em Ribeirão Preto. Obrigado pela sua nobre audiência e obrigado pelo convite, né, semana que vem estaremos, semana que vem, em abril, né, estaremos juntos aí na feira que ele tá criando lá, 10 e 11 de abril, semana que vem ele vem aqui pra esse já a nossa FIMEC. Mas em abril eu estarei lá em Ribeirão Preto, para acompanhar aí essa nova feira Tecnomoda, né, que eu acho que é uma necessidade daquela região lá, e o Ricardo, com toda a sua experiência, toda a sua expertise, está lançando a primeira edição e eu estarei lá realizando a cobertura. Inclusive, hoje, me convidou para fazer o cerimonial de abertura com a presença já confirmada, né, do nosso governador do Estado de São Paulo, o Tarcísio de Freitas. Será um privilégio para mim, meu amigo Ricardo. Ricardo, deixa eu conversar aqui, como é que foi a ideia aí, isso é registros, inspirações, como é que o papai teve aí a ideia e buscou parceiros, né, para poder botar em prática aí. São as andanças dele mesmo? São as andanças dele mesmo, né, são escritas pelo Nunes, né. Sim. A ideia do... o Dorval é um cara que a gente teve já 10 CDs, né, tem 10 CDs gravados, né, e eu produzi desses 10, uns 5 CDs, mais ou menos, eu produzi. Então, ele tinha, por hábito, a cada 2, 3 anos, lançar um CD. Aí foi um depois, quando chegou, 35 anos, o Dorval, 35 anos, 40 anos, 45 anos. Vamos parar, né, com essa idade, daqui a pouco, com muita idade. E aí veio a ideia do livro, porque o pai sempre contou as histórias, porque nesse universo dos festivais, no universo que ele viveu, da música e tudo, se geram muitas histórias entre a gente, entre os músicos e várias jocosas, enfim. E aí ele tinha essa ideia na cabeça, né, e como com a pandemia deu uma trancada em tudo, né, e não se produziu mais nada. E aí conversou com o Nunes, né, o Nunes é um escritor, já se conhecia, eram colegas lá no jornal, lá no Vale dos Sinos, quando o pai fazia aquela agenda nativa, né. E o Nunes estava lá no jornal também, como jornalista, e resolveram, agora, depois de 30 anos passados, fazerem, então, o livro. E as andanças dele, são causas dele, que agora, aqui, estava pensando, nós já temos mais causas para mais um livro. É mesmo? Sim, porque... Bom, que antes do programa, eu te contei os três, né? Eu estava folhando aqui, já vi que está faltando causas aqui, está entendendo? Antes do programa, eu contei os três aqui para o Max. E aí eu brinco com ele que tem algumas causas que vão ter que ser em memória, né, assim, que é melhor, né, por conta de não prejudicar ninguém. Mas também nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje vai ter... É, justamente, isso é mais uma discussão também, né, que nos dias de hoje, contar e escrever, ter essa audácia de escrever, não está sendo tão fácil, assim, né? E essa parte eu já deixo para o Nunes, sabe o que está acontecendo. Então, como é a distorção. Mas tem bastante caso engraçado, tem bastante... E nessa andança toda, que são 40 anos de festival aí, tem muita gente reconhecida aqui. Sim. E aí tem as imagens, né? Que ele foi... A gente pegou um aparato de imagens que tínhamos lá em casa, ele foi juntando, foi colocando as imagens. É, com a máquina de filme ainda. É, porque para o Dorval digitar é bater. Eu vou bater, né, digitar, né? Fazer um retrato. Quando ele manda um e-mail, ele mandou e te liga para ver se chegou o e-mail, né? Porque o e-mail às vezes não chega, sabe? Porque esses troços vêm muito longe, depende do vento, alguma coisa assim. Então, ele mesmo se tira esse sarro. Então, conseguimos construir esse livro aí, cara. Eu acho que foi... O poeta, o músico, ele tem que estar sempre reinventando. Sim, sim. Ainda mais agora que tudo é online. Então, ao momento que tu não tem um material, que tu não gera um interesse nas pessoas, assim, não adianta ficar só com as coisas que passaram, com as coisas antigas. Tem muita coisa legal, muito poema bonito aqui, mas precisa isso estar na frente das pessoas, precisam estar vendo e tocando para as coisas acontecerem, né? Entendeu? Então, o livro, além dos casos, tem os poemas dele, não a totalidade, mas assim, numa ordem cronológica, da parte como ele chegou do campo, em Porto Alegre, ele começou a escrever a saudade dele do campo. E já essa fase nova lá em Garopaba, quando ele começa a escrever para o mar e fazer analogias do mar com a Pampa... Quanto tempo ele já está lá? Já está lá uns 12 anos, mais ou menos. Nesse vai e vem, assim, direto, 12 anos. Ele não firmou, assim, aquela coisa, vou ficar aqui, não vou voltar mais, não. A gente está toda hora aqui. Não perde o contato. Não, a gente continua fazendo os trabalhos. A Maragata é uma empresa que já tem também 35 anos e a Maragata continua produzindo os festivais, continua produzindo eventos. E, claro, que com a pandemia, deu toda essa baixa, né? Sim. Mas agora, nesse novo momento, está voltando, está voltando as coisas. Os festivais estão voltando novamente com bastante força e isso nos anima, né? Porque a gente é um produtor de música, um dos maiores estados que mais produz música, produz versos, produz arte, é o Rio Grande do Sul. Muito bom. Doutor Vinícius, qual é as novidades? O que o senhor nos traz aí de novidades para a bancada? Eu ia destacar hoje, Cláudio, a decisão do STJ, que saiu ontem pela Corte Especial, por seis votos a cinco, estabelecendo como critério de correção das dívidas cíveis, a Selic. Então, uma decisão que se mantida, porque tem um embrólio jurídico ainda acontecendo em torno disso, mas se mantida é uma decisão que tem o potencial de alterar significativamente a economia nacional. Sim, num todo, né? Há uma discussão hoje no STJ, o STJ vai pacificar essa questão. Provavelmente essa situação ainda vai ser discutida no Supremo Tribunal Federal depois, mas é uma discussão importante que está acontecendo. Se o critério a ser aplicado é o de juros mais correção monetária, juros de 1% ao mês mais a correção monetária pelo IPCA, ou se o que vai prevalecer a partir de agora como correção das dívidas de natureza cível é a taxa Selic. Como hoje, inclusive, já tem entendimento do STJ, aplicação para as dívidas tributárias, agora tentando estender esse assunto, essa decisão para as dívidas de natureza cível. A sessão do STJ ontem foi muito tensa, foi uma discussão acalorada, 6 a 5, a Corte Especial é composta por 15 ministros, havia ausências, dois ministros que disseram que iam estar no julgamento à tarde e acabaram não estando presentes, então houve um pedido de vista antes do 11º voto e por conta disso o julgamento foi interrompido antes, não foi proclamado o resultado, o processo está em vista. Em tese, os ministros que estavam presentes na sessão votaram e agora foram levantadas algumas chamadas questões de ordem, quando um ministro, durante o julgamento, levanta a discussão relacionada a alguma questão de dinâmica do julgamento, pede para ser apreciada uma questão relacionada principalmente ao regimento interno do tribunal. E o ministro Luiz Felipe Salomão, que foi quem deu o voto vencido pela manutenção de 1% mais IPCA, esse ministro levantou uma questão de ordem sobre a participação, a obrigatoriedade de participação desses dois ministros que estavam ausentes e agora a questão está nesse embrólio, com pedido de vista e vai ser discutida internamente no STJ até a próxima sessão da Corte Especial. Mas, de fato, um julgamento muito importante e até acabei me manifestando ontem nas minhas redes sociais sobre essa situação. Se prevalecer esse entendimento é algo lamentável, porque eu acho que é mais uma decisão do judiciário brasileiro favorecendo o devedor. Minimizando o ônus da mora, que é algo que eu reputo muito grave, porque nós precisamos de um ambiente de segurança de negócios no país. Nós temos que ter estabilidade jurídica, temos que ter um bom ambiente para negócios e ele passa principalmente por a gente desincentivar a inadimplência, desincentivar aqueles processos de execução frustrados, enfim, que a gente não consegue levar a fim os contratos, fazer os contratos serem cumpridos no nosso país. Isso eu reputo algo fundamental para o desenvolvimento econômico de um país e é uma pena que nesse momento o STJ está perdendo a oportunidade de pelo menos manter as regras de antes, que já favoreciam de alguma forma a inadimplência, mas agora afrouxando o ônus da mora. Na prática, hoje ter uma dívida civil, quem é credor de uma dívida civil é como se fosse obrigado a comprar um título da dívida pública, porque também se vai lá hoje e compra um título da dívida pública, acaba recebendo também a taxa Selic e o que o STJ está impondo é que aqueles credores que não recebem as suas dívidas de natureza cíveis, eles acabem sendo forçados a fazer um CDB. É uma situação, do ponto de vista jurídico, não vejo cabimento, mas enfim, é o que o STJ está decidindo nesse momento por apertar da maioria e acho que é importante a gente discutir esse tema, porque ele, de novo, tem um impacto importante na vida econômica do país. Muito bem colocado. Nunes, como é que foi a iniciativa de partir para esse lado e, de fato, concretizar? É um filho, porque eu estou tentando escrever o meu agora, dos 40 anos de profissão, estão me forçando já, a editora, a Zemult, editora aqui de Distância Velha, desde o ano passado, já vem me cobrando, ano que vem tem que sair o teu livro dos 40 anos de profissão, não podemos deixar passar em branca essa marca aí. Mas deve ser um filho, quando tu pega, e eu sou muito do livro ainda, sentir o cheiro dele, folhar ele, não tem, isso não vai se perder nunca. Na verdade, na verdade, Cláudio é mais que um filho, porque o tempo de gestação dele, esse aqui, data de 2020. 2020, a gente iniciou com as conversas, e eu dizendo para ele, está na hora de a gente fazer esse livro, porque como a gente, hoje a gente está vivendo, num mundo imediatista, de rede social, de WhatsApp, enfim, o livro é um registro histórico, que vai estar na prateleira, vai estar na estante das pessoas, e que conta, realmente, a vida daquela pessoa, que está sendo, digamos assim, aqui não é um, como é que a gente chama, uma biografia do Dorval, mas é também, porque a gente está contando uma história, que eles viveram, e as histórias de agora ainda. Exato. Então, aqui tem causos, como o Marcos bem comentando ali, tem causos com os grandes músicos, aqui do Rio Grande do Sul, que conviveram com ele, enfim, é um apanhado muito bom, porque eu até comentava, esses dias com o Dorval, e ele traz sempre, quando a gente está conversando, enfim, apresentando, divulgando o livro, que ele, mesmo nascendo lá em 2020, a nossa conversa, para criar o livro, isso vem de muito antes. Sim. Vem de muito antes. Dorval estava na Vacaria, ele era o, 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 o colunista do Jornal VS, tendo essa agenda nativa, no jornal, ele foi, um dos rodeios da Vacaria, e, no rodeio da Vacaria, tem um, a cabanha César, a cabanha César do Cezinha, num dos dias do rodeio, ele leva todo o músico, enfim, leva todo o pessoal, para a instância dele. Numa daquelas, estávamos na instância, o Dorval conheceu o meu pai. É mesmo? Nem imaginava, naquele momento, o pai estava assando uma carne, e o Dorval chegou, os dois começaram a conversar, não sabia da minha existência, o Dorval começou a falar, que era de São Leopoldo, daí o meu pai disse, não, eu tenho um filho, que é de São Leopoldo, é jornalista, trabalha no Jornal VS, e o Dorval disse, não, mas somos colegas de trabalho. Olha aí. a ligação, ela é muito maior. Então, quando a gente começa, identificar isso, e que cada vez, quando ele comenta sobre isso, eu me emociono, porque são momentos da vida, que a gente está retratando aqui no livro. Que legal, que legal. Até a capa desse livro aqui, é de um hamburguense. Opa! Do Ricardo Blaut. Do Ricardo Blaut. Sim. Um hamburguense, fez a capa do livro, uma capa maravilhosa. O senhor Ricardo, ele está lá em Garopaba, lá também, o ateliê dele é lá em Garopaba, faz um tempo já, que ele está morando lá, e ele fez amizade com o pai, por conta que ele já conhecia, na verdade, ele conhecia o Dorval, porque o Dorval veio administrar a livraria do Globo aqui, na antiga, que ficava na frente da, do seu Flávio, da Flama. Isso, ali na Flama. Joaquim Nabucco. E aí ele veio gerenciar a livraria do Globo aqui, e o prédio da livraria era do senhor Ricardo, e ele acabou de conhecer o senhor Ricardo, ficaram amigos, e logo depois se encontraram lá, 30 anos depois, lá na Garopaba. E ele faz um, o senhor Ricardo faz um trabalho maravilhoso, é um artista mundialmente conhecido, e deu o prazer para o Dorval de fazer um retrato dele, assim, essa pintura, essa obra de arte, para lançar, e o Dorval colocou como capa do livro, foi um troço maravilhoso, foi um presente, mais um presente que o Dorval recebeu, o Dorval é um cara de sorte, recebe muitos presentes, muitos amigos. Sim, sim. Dia 13, agora, quarta-feira. Dia 13, quarta-feira, a gente tem o lançamento oficial, a gente fez um lançamento lá na Vacaria, a gente fez um lançamento, pré-lançamento, na cabanha do Cezinha, lá na... Durante a edição desse... Do rodeio. Desse ano, que é em fevereiro, né? Isso, em fevereiro, 35º o rodeio criou a internação da Vacaria, e a gente fez um lançamento lá no galpão do João Luiz Correia, durante o rodeio. Olha aí! Então, o congraçamento entre músicos, era Gildinho, dos Monarcas, enfim, estava pronto. Muita história, dava um livro só, e você encontra. Já dá mais um livro, já dá mais um livro. E agora, estão provocando, Cláudio, no seguinte sentido, dos amigos contarem as histórias do Dorval Dias. Ah, é, então... Bom, eu contei três ali. Sim, rapidinho, o Cláudio já vai fazer parte do livro, certo, certo. Antes do programa, eu já contei três aqui, o nosso tempo lá de ronco do bugio. É, grande Dorval. Vamos para o intervalo, já foi meio programa, tia. Segura esse relógio aí, Gustavo, está passando muito rápido. Vamos lá, então. Intervalo, a gente volta na sequência com os nossos convidados da noite de hoje. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de P's dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local, e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Permita que o tempo pare ao seu redor e foque no essencial. Aproveite a vida e reflita sobre ela. Contemple a simplicidade e busque a felicidade no que importa. Viva o momento. Viva o presente. Viva o agora. Viva a nova cara da moda. Viva o SIC 2024. O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Viva o SIC 2024. Estamos de volta. Estava lendo aqui um dos causos, né, Tchê? Dorval, Delgado Dias, andanças, causos, poesias e imagens. Estava lendo aqui um dos causos, né, do grande Dorval Dias. De volta aqui no nosso Estação Hamburgo, próxima quarta-feira, né, o lançamento. Marcelo, voltando aí à questão dos impostos, né, dessa questão dessa campanha, vamos dizer, que eu faço diariamente aqui para a gente mudar a realidade do país. Qual, tem algum setor que eles mais pecam, assim? Tem, comentou ali dos supermercados, né, que teve essa alteração agora. Mas tem um do setor da indústria ou do comércio que as empresas mais pecam na questão do... Não, na verdade, não é a questão do setor em si, né. Todos os setores têm peculiaridades, né. Todos têm que estar atentos. Todos, é, exatamente, todos têm que estar atentos. E, muitas vezes, a própria Secretaria da Receita Federal, ela elabora um estudo que é anual e, nesse estudo, ela já identifica quais os setores que vão ser mais visados. Então, por exemplo, no relatório que saiu ano passado, no Rio Grande do Sul, o setor é os supermercados. Então, todos os supermercados, eles, né, de certa forma, estão no radar da receita. Mas, resumindo, né, não, não tem um setor que seja mais complicado. Acredito eu que, talvez, quanto mais impostos incidir sobre a operação, pode ser que, né, que tenha essa relação. Uma indústria recolhe IPI, CMS, CMSST, Biscofins, né. Um comércio já não recolheria o IPI, mas nem por conta disso deixa de ser complicado a apuração, né. Se o Simples Nacional, empresas optando pelo Simples, que recolhe os seus tributos através de uma única guia, se nesse tipo de empresa a gente já encontra situações, tu imagina uma outra empresa que tem mais obrigações acessórias, mais impostos a recolher. Então, acaba, né, complicando, multiplicando os problemas. Aí a importância da parceria com vocês, até para definir qual é o melhor caminho da empresa, né. Se é pelo presumido, se é pelo real, se é pelo Simples Nacional, se ele se encaixa nisso, né. Sim, é importante. Vocês conseguem fazer esse estudo? Sim, hoje é perfeitamente possível fazer esse estudo e também fazer esse monitoramento, né. Porque muitas vezes, um exemplo, uma empresa do Simples Nacional, o teto de faturamento dela é 4 milhões e 812 meses. Então, o empresário, ele precisa ter esse monitoramento, porque se por um acaso ele estourar esse teto de 4,800, ele vai ser obrigado a fazer a migração para um outro regime. Se por um acaso ele não se der conta ou deixar passar isso, e a gente já viu casos desses, o fisco vem e, inclusive, arbitra a receita da empresa, 20% e é complicado, assim, não tem nem o que fazer, sabe. A gente teve um caso recente, um cliente optante pelo presumido, não estava monitorando ali o teto do faturamento, estourou o teto do faturamento, a Receita Federal veio, autuou, arbitrou em 20% o valor das receitas, né, a diferença. Nossa senhora. E aí foi um valorzinho bem salgado. Quase que vai a falência daqui a pouco, né. Olha, vou te dizer assim, no caso deles ali, eu acredito que o tamanho do débito representaria, acho que, quase 20% do faturamento mensal da empresa. Imagina, que baque. É bem complicado mesmo, é bem complicado. Então, é importante ter essa assessoria, esse trabalho em conjunto. O importante é estar sempre revisando, a gente sempre tem que estar revisando, revisando o cadastro de produtos para ver se estão corretos, a questão dos créditos tributários que a empresa está tomando, verificar se não deixou uma retenção na fonte de fora, verificar se as bases das receitas ali estão batendo, se não está deixando receita de fora, porque isso aí vai impactar também. A questão do regime tributário, lá por outubro, vamos parar, vamos analisar. Olha, esse ano a gente já recolheu X de impostos, somos optantes pelo presumido. Como é que está sendo o nosso resultado? Pô, a gente está operando no prejuízo. Não, mas então, só um pouquinho. Presumido, lucro presumido é uma presunção de lucro. Se eu estou operando no prejuízo, eu estou pagando imposto a mais. Então, assim, vamos fazer um estudo para ver se o real não é mais vantajoso. Sim. Então, assim, é preventivo, é um exercício quase que diário para ser feito e tem que estar sempre, sempre, sempre azeitando, porque senão qualquer deslize, o fisco pode vir, pode te autuar e além do valor do débito, ainda tem a questão das multas. Multas e o juros selic que o Vinícius estava comentando. A taxa selic incide sobre o débito tributário. E está cada vez mais rigoroso isso, né? Quer dizer, essas informações estão claras cada vez mais. Não tem mais aquela, né? Não, o bloquinho de nota, como eu estou no meu tempo. Agora não, você tira uma nota no sistema, que é todo eletrônico hoje, já vai direto lá para a Receita. Não tem como você fugir disso, né? Sim, o fisco está implementando, aos poucos, a questão do portal da nota eletrônica de serviços. Sim. Então, os municípios já vêm se adaptando, já vêm fornecendo suporte justamente para essa questão. A gente vive num Big Brother tributário. Então, a ideia do fisco é que daqui a alguns anos, poucos anos, ele vai praticamente... Hoje, desculpa, hoje ele já te manda a tua declaração de imposto de renda pré-pronta. Só com base nas movimentações que tu fizesse. Então, assim, para a questão das empresas, o Big Brother, a lente é mais grossa, está mais perto. E com a questão da reforma, praticamente, o que vai valer vai ser a questão das notas fiscais. Emitiu nota, tu recebeu, a informação circula livremente, o fisco sabe quanto foi emitida a nota, quanto tu tomou de serviço, quanto tu prestou do serviço. Então, o imposto é aquele ali. Não vai ter brecha para aquelas malandragens ali que o pessoal faz. Exatamente. Muito bem colocado. O papai está assistindo aí, tia. Está lá em Garopaba, ali, ó. Dorval Dias, parabéns pelo programa. Estamos em Garopaba assistindo. Quem também está assistindo aqui, o Samir, que eu posso chamar de colega agora, né? Vai estrear o seu programa aqui, logo, logo, na grade de programação da nossa Vale TV, trazendo informação, orientação, uma psicologia positiva. Boa noite. Bancada de peso, ótimo conteúdo. Pergunto, vejo startups pegando investimentos diversos com ideias, mas como fica a parte fiscal quando a empresa é efetivada? A realidade é a mesma dos outros empresários ou tem alguma desvinculação? Posso olhar melhor aqui? Sim. Com licença. O que tu acha? Se tiveram ideias, mas como fica a parte fiscal? Muitas vezes, essas startups, como é que, basicamente, assim, como é que funciona? Eles captam investimento, né? Tem aqueles credores, mas de início a startup, ela tem um gasto muito grande com a infraestrutura, com os investimentos, né? Até a startup começar a oferir receitas, então leva um tempo. E para isso, acaba torrando muito caixa. Precisa de investidores mesmo para isso. Depois da questão dos... Bom, vamos lá. A empresa começou a oferir receita. Aí ela vai optar por um regime tributário... Que seja melhor para ela. Que seja melhor para ela. Lucro real, presumido, simples nacional... Eu acredito que o simples talvez não tenha, que o simples tenha algumas vedações. Eu não tenho certeza. Ah, para isso? Eu não tenho certeza. Dependendo do tipo de atividade, o simples nacional não é um regime optativo. Não é assim, ah, eu vou abrir uma empresa, eu quero ir para o simples. Tem setores em que o simples não comporta. Perfeito. Assim como o presumido. Muito bom. Mas é uma empresa normal. A diferença é que gasta mais caixa. Queima com caixa violento. Até conseguir perfectibilizar o seu produto ou o seu serviço. O equilíbrio, né? Sim. Não, muitas vezes não atinge o equilíbrio, né? Não, dependendo. Tu precisa estar sempre emitindo novas ações, captando novos investidores, aquelas questões de rodada de investimento, vai diluindo as ações. Sim. Eu acho interessante, mas é um setor bem complicado. É? É bem complicado. Olha aí, fica a dica. Fica a dica. Marcos, tu, na verdade, nasceu dentro da música já, dentro dessa convivência artística. Não teve como tu fugir. Não, não. Eu toco violão desde os 10 anos já. 10 anos de idade. 10 anos, é. O pai já envolveu a gente, porque o pessoal que vem lá... Tem mais irmãos? Como é que... Somos em três irmãos. Três? Todos eles? Não, o meu irmão toca bateria, minha irmã não quis tocar com nós, nada, assim. Já é mais temporona, assim, também. Minha irmã tem uma diferença mais nova. É a caçula? É a caçula. E o Renato, sim. Eu e o Renato, a gente... Porque com 10 anos eu já era velho, né? E o Renato também, né? O Renato tinha oito. Então o pai levava nós nos rodeios e dizia, tu vai na declamação e tu vai na chula. Então tu era meio abrigado, não tinha muito. Isso foi bom, porque o bullying já era em casa, entendeu? Tu já resolvia o troço em casa. E tu enfrentava com mais força. Então a gente... Não, eu tô vivendo a vida inteira com a música, né? Sempre estive perto dela, toquei com alguns cantores, como César Passarinho, Zé Claudio Machado, O Délcio Tavares, nosso amigo aqui, compadre do Dorval, Délcio aqui, um grande parceiro. Então, pautei a minha vida bastante no violão. Esse aqui acho que é mais um, tu que assistiu o programa ontem, que deve ter dormido num case de violão, né? Sim, com certeza. Ia junto pro nenê pros palcos e dormia no case do violão. É, então... E aí, com a chegada do pai lá em São Leopoldo, cara, ele montou um... Ele trouxe naquela época, na década de 80, era uma efervescência os festivais, e aí ele trouxe isso junto com ele pra cidade de São Leopoldo. Então, aí... E o paizinho de onde? De Bagé. 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 É, mas os filhos são nascidos em Porto Alegre. Porto Alegre. É, mas eu vim assim... Eu fui meio, meio Bagé e Porto Alegre, entendeu? Então, eu já cheguei em 70, nasci em 70 em Porto Alegre. Os três foram mais velhos? Sou mais velho, sim. Aí vem o Renato. E aí o Renato e a Bibiana. Que legal. Então, assim, aproveitando, pra te dizer que agora, nessa quarta-feira, vai ser, na verdade, o lançamento do Dorval, vai ser um grande encontro de músicos. Sim. Vai estar lá o... Amigos. De amigos, né? Vai estar o meu parceiro da vida, Flávio Hansen, que é um grande cantor, que é meu amigão, está sempre com a gente. Vai estar meu filho, Fabiano, neto do Dorval, agora aqui também, toca piano, toca violão. É, mesmo? É, cara. Esse aí já está... Que idade está, então? O Fabiano está com 23, até o dia 20 agora. Ele já estreou agora no palco do acampamento, que nós falávamos há pouco do acampamento, da canção, esse baita festival aqui, pertinho. Aqui fica um baita no festival. O 21º acampamento me deu esse prazer de a gente estrear ali no acampamento. Então, no dia, na quarta-feira, será um baita de um encontro de grandes músicos. O Raul Quiroga vai estar lá, vai estar o pessoal do grupo Tertúlia, lá o Gersinho, que era da antiga, Todo mundo vai lá abraçar o Luiz Curro, vai lá o Sirmão, o guitareiro, o Gilmar, do Eco do Pampa, vai estar lá. Vai dar um livro na quarta-feira. Cara, a quarta já dá outro livro. Coisa boa. Vinícius, doutor Vinícius, eu acho que, sem dúvida alguma, essa pauta que o senhor trouxe é de extrema importância, porque automaticamente movimenta a economia brasileira e a gente tem que estar atento, porque são situações importantes que muitas pessoas nem... Daqui a pouco, muitos ficaram sabendo pelo senhor aqui agora. O senhor que trouxe a informação. mas tem que estar atentos porque isso vai movimentar o bolso do brasileiro. É, uma das pautas importantes do Superior Tribunal de Justiça, o STJ é o tribunal que tem a função de uniformizar a legislação federal em âmbito nacional. Então, são sempre pautas relevantes. Esses recursos que vão para o órgão especial, que é o órgão de deliberação máxima do Superior Tribunal de Justiça, sempre são decisões que acabam impactando muito em alguma medida. Nós conversávamos aqui antes, eu e Marcelo, aplicar a taxa Selic nas dívidas com a fazenda pública, com a União, Estados e Municípios, faz sentido, porque a União, quando capta dinheiro, ela também paga a Selic como remuneração. Então, nada mais justo do que ela receber a Selic quando alguém deve para ela. Perfeito. O custo é o mesmo, isso acaba anulando o custo da dívida, porque a União pode captar pelo mesmo valor que ela recebe, enfim, se equivale. Agora, nas dívidas de natureza cível, a gente não tem uma relação tão direta com a Selic. E aí, assim, alguém fica devendo um dinheiro para o Cláudio. Na prática, é aquilo que eu disse antes, equivale a como se o Cláudio tivesse aplicado forçadamente aquele dinheiro num título de dívida pública. Num momento em que a Selic está alta, que nem agora, esse problema não é tão grave. Mas, assim, quando a Selic ela baixa, em tempos de mais estabilidade econômica, ela sempre tende a baixar. Nós temos uma projeção aí de terminar o ano com a Selic a 9% ao ano. Isso significa que, vamos dizer assim, não existe um custo muito significativo para aquele que deve. E isso acaba incentivando a que continue devendo. E é ruim para todos nós. Nós estamos aí vivendo um momento em que a gente está falando em moralizar o Brasil. Exato. Em combater a corrupção. Tantas pautas interessantes aí vindo, por exemplo, a pauta do compliance, a pauta da governança nas empresas, trazendo essa questão da moralização para o setor privado em nível de grandes corporações, trazendo medidas, mecanismos que façam cada vez mais as empresas respeitarem a lei, cumprirem a lei e acabar com aquela concorrência desleal daquela empresa que não cumpre a lei com aquela que cumpre. Então, assim, eu acho que a gente tem que dar o recado certo. E é importante que o judiciário entre de uma vez por todas nessa questão da moralização, nessa questão de trazer pautas e decisões que acabam contribuindo com esse processo. Eu confio que o judiciário cada vez mais vai entrar ao encontro desses interesses que são os interesses mais elevados do nosso país. Perfeito. Perfeito. Vamos dar um serviço certinho então, Nunes? Para quem quiser, quem está nos assistindo aí, e quiser participar lá quarta-feira, como é que faz? Quarta-feira, a partir das 19h30, lá na Sociedade Orfeu. Só chegar lá e será bem recebido. E tem, eu acho que tem um ingresso de R$10, enfim, mas é só chegar lá no Orfeu e estará bem recebido. O Dorval e eu estaremos autografando esse livro Andanças. E quem quiser adquirir o livro vai ter também lá. Vai ter lá no local. Na disposição. É uma promoção também do... Do Waldir Grana. Do Waldir Grana. Do... Do Café com Poesia. Do Café com Poesia. E o pessoal me perguntou se ia ter alguma janta, vai ter janta também. Vai ter janta também. A disposição. A disposição, exatamente. Eu, além do livro, no dia 12 e 13, eu vou estar bem dividido, né, Claudio? Porque tem o nosso fórum internacional. Pois é, lá em Porto Alegre, lá na Famecos. Então, a gente está bem dividido, mas a gente vai estar nos dois locais. A abertura do fórum é no dia 12, lá na Famecos. E no dia 13, a gente tem uma série de palestras que esse ano a gente está tratando do tema o uso da água e as energias renováveis. Então, tem um bastante no momento, né, das discussões, enfim, a gente está trazendo grandes palestrantes do Brasil e exterior, enfim, para fazer mais um evento para a Associação Organizada de Imprensa. É a palavra do momento, né, sustentabilidade. Sem dúvida nenhuma. Trazer essa informação. Agora mesmo, o doutor falou que uma das questões que as empresas têm voltado muito à questão do ESG, né, então, então, lá a gente vai estar discutindo as questões ambientais. É verdade. Inclusive, o consumidor está atento a isso, né? Sim, sim. A empresa que, de fato, divulga essas ações de sustentabilidade acaba ganhando mercado com isso. com certeza, com certeza. E a gente quer reunir não só o público, o pessoal da academia, enfim, professores, jornalistas, essa é uma pauta para a sociedade como um todo, né? E para participar lá, terça e quarta, como é que faz? Tem que se inscrever no site do fórum, é fima.org.br. Fima? Fima. Fórum Internacional do Meio Ambiente. Fima.org.br. Inscrição gratuita, então, a gente quer receber um grande público lá na... Lá na Famecos. Na Famecos, na PUC. Terça e quarta. Terça e quarta. E quarta-noite tu vem. E a quarta-noite está aqui. Meio cedo, senão a 116 se atrapalha, né? É, esse é complicador, né? Quando a gente pensa que tem que sair de Porto Alegre, a gente tem que aumentar uns 40 minutos a mais, né? É brincadeira, né? É complicado. Ou vender trem, né? É mais garantido, né? Que chegue em São Leopoldo, né, Tchê? Vamos ao ponto final? Final do programa? Sério? Nossa, que coisa. Passa muito rápido isso aqui, Tchê. Vamos ter que fazer duas horas de programa. Uma hora está ficando pouco. Marcelo Sobreira, nosso parceiro aqui do programa, coleta a deixa final, o teu ponto final. Obrigado pela presença. Obrigado por se deslocar, né? Da capital, num horário bem bom de vir, né? Ah, não, ali já quase tinha passado já o movimento ou ainda tinha? Uma hora, uma hora programada. Uma hora. Saí de Porto Alegre, seis e meia, cheguei aqui sete e meia. Bom, o meu ponto final é agradecer mais uma vez pelo convite, desejar uma boa noite a todos. Foi um prazer conhecê-los, né? E para você que é empresário, que tem dúvidas, se está recolhendo impostos a maior, nos procure, que nós temos, com certeza, algum serviço para lhe ajudar a tirar essa dúvida. Muito bem. Doutor Vinícius, qual é a sua mensagem final? Obrigado pela sua disponibilidade. Você está sempre contribuindo aqui com importantes informações para a nossa comunidade. Eu que agradeço o convite. Cláudio, um prazer estar aqui contigo com essa bancada qualificadíssima. Um abraço a todos, abraço aos telespectadores e até a próxima. Com certeza. Marcos Dias, o filho do Dorval. Tu sabe que isso tu carrega, não tem, né? Não, cara, eu já me acostumei, eu já me acostumei, entendeu? Qual é a tua identidade? O filho do Dorval Dias? Dorval, cara, sim, já estou. Estou lendo a tua mensagem, obrigado. Eu ia lá no Glênio Fagundes a gravar o canal do falecido Glênio e o Glênio tinha o algodizinho do Dorval, pô, já estava acompanhando, ele estava de algodizinho, então eu me acostumei. Lá na TVE. Na TVE. Ah, bons tempos, hein? Foi um prazer, cara, estar aqui com vocês, assim, vida longa esse programa que discute as coisas que precisam, né, do dia a dia, o nosso e esse contato aqui. Foi maravilhoso, que bom, e te espero quarta-feira lá, né, cara? Pois é, eu vou estar um pouco longe, vou ter que deixar para uma próxima oportunidade. Mas vai ter outras passas para a gente poder se abraçar. Foi um prazer aí. Da mesma forma. Nunes, qual é a tua mensagem final? Só tenho a agradecer, Cláudio, pela sua oportunidade, a gente está aqui apresentando, como você fala, mais um trabalho, não só um trabalho de um artista, mas a vivência desse grande poeta Dorval Delgado Dias, que vai estar lá nos brindando com algumas poesias também na quarta-feira. Então a gente espera todo o público lá para esse lançamento que sem dúvida nenhuma vai ser um marco para a região, marco na vida do pai do Marcos. Sim. Boa, boa, boa. Boa, Dorval Dias. No próximo livro eu quero contribuir, tem uns causos do Dorval aí. Será contatado, com certeza. Nos nossos tempos de ronco do bugio, hein, Dorval? Ah, São Chico. Vamos lá. São Chico, coisa boa, barbaridade. Obrigado, Gustavo, obrigado ao nosso Pedro e obrigado a você que esteve nos acompanhando. Amanhã eu te convido para assistir aqui oito da noite um programa especial, afinal de contas é o dia, né, internacional das maravilhosas mulheres. Vou estar aqui com quatro mulheres maravilhosas de quatro segmentos diferentes para a gente homenagear a todas elas. Essas quatro, na verdade, representam milhares de mulheres que estão aí no nosso dia a dia. Fazem parte das nossas vidas. Uma excelente noite, que Deus ilumine o caminho de todos e que todos tenham saúde e paz. e que todos tenham cuidadoso, alaigne o caminho abundante, e que todos tenham impression 19